Boa tarde, começando o Jornal do TV Show. Boa tarde, Laricinha. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores do Jornal TV Show. Jornal TV Show. Boa tarde a todo o público de casa. Não deixou nem pedir. Já foi dando boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, também aqui é meu amigo, vando, sou usado. Boa tarde, bem. E a minha amiga Laricinha. Laricinha. Vamos às notícias do TV Show, do Jornal do TV Show. Laricinha, olha, um partido feminino quer que homens urine sentado na Câmara Municipal. Quer que todo homem urine sentado. Não pode urinar em pé, como é de costume, viu? A notícia é a seguinte. Os pedidos de um partido feminista na Suécia estão causando polêmica na cidade de Sormland. Políticos da legenda exigem que os homens sejam obrigados a urinar sentados na Câmara Municipal. O que, para os defensores da ideia, seria mais higiênico. Tentando justificar a medida, eles alegam que, além de evitar poças no banheiro, o novo modo de urinar é bom para a saúde dos homens. Sabia disso? Não. Pois urinar sentado é já que a posição seria mais eficiente para esvaziar a bexiga. Mas eu acho melhor é porque já fica certeiro, né? Também. Aí sentado fica sem direção. Eu não sei, é meio complicado. Tem que usar as mãos também, né? Pois é. Tem que ter uma direção. Aí sentado, como é que faz? As mulheres reclamam muito dos homens, né? Que, que... Até porque tem a mão tóquia, não sabe se por aí. No mira, no mira. Patrícia. No mira. Tem a mão tóquia. No caso dele que não dá para ver, né? Por causa da barriga. O que é que você acha dessa... Você... Menina, eu vejo é tudo. Eu vejo até o céu azul. Tá bom. Laricinha, piada lá de cima. O que é que tem alô com o pessoal? Pessoal aí. Tá saindo. Cadê o som? É. Não é agora não, Ivan. Não é agora não. Não é agora não. Deixa a trilha. Deixa a trilha. Pelo amor de Deus. Espera aí agora o som. Pera aí. Tenha calma. Vamos lá. É, é o véi. Ele tem um comércio. Cadê o som daqui? O retorno. Tá ligado. É, o véi, o véi, ele, do, 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 do comércio, ele tem os empregados, ele tá pra morrer. Conte aí. Ele já no leito. Aí foi chamar o funcionário dele tudo pra se despedir. Certo. E só gostava de falar rimando. Aí tava lá, filho, dos funcionários tudinhos assim, atrás do outro. Aí diz, João! Não quer traçar aí não? Começar tudo de novo? Começa de novo, comece de novo. Começar a pedra tudo de novo? Agora tá, tá dando certo o áudio aí, Ivan. Tá dando certo? Pronto, vamo lá. Pronto. O véi, dono do comércio, tava pra morrer. Aí eu tava no leito. Aí ele chamou o funcionário dele pra se despedir. Aí só que ele gostava de falar rimando. Aí tava lá a filha tudo, vinha aí, diz, João! Vinha beijar a minha mão! Aí José! Vinha beijar meu pé! Aí Sunda! Vinha beijar minha bunda! Aí tava o caba já correndo e disse, Nicolau, volta! O que foi? Cadê a risada, Ivan? Cadê a risada? Cadê? Mas tem que colocar. É o Nicolau, o Nicolau, o Nicolau. Achei muito sem graça. Sem graça. Pronto, tá. O diretor... Quem achou sem graça? O diretor, o diretor. Quando eu vou falar, bota e mudo. Bom, outra notícia. Em Alagoas, vaca adota homem bezerro. O homem bezerro? O homem bezerro. Porque tem o que gosta de mamar, né? É. Não, tá. Quem diria uma brincadeira inocente poderia transformar em uma comovente história de amor. Em Alagoas, um homem resolveu se passar por um bezerro e acabou conquistando o coração de uma vaquinha carinhosa. O caso aconteceu no município de Giral, do Porciano, localizado a 200 quilômetros da capital Maceió. Sobre vigilância da mimosa, o homem bezerro parece ter adaptado perfeitamente a vida no pasto, né? Que já é um sucesso na internet. O cara apareceu até mamando nas tetas da mamãe. A vaquinha lambe sua cria e protege o homem bezerro que acredita ser um cowboy malvado, viu? Olha aqui, gostou? Olha aqui. Boa ideia, viu? Tá o bicho pra cima. Dá pra não cair. Olha, tem aqui que mandar pra você. Não, mas para aí. Vamos comentar, Sônia. O que você acha o cara... Não tem que prestar atenção, não. Eu tava nele querendo falar e não dá certo. O homem bezerro. O homem bezerro. Sim, tem um que gosta de mamar, né? É. O cara virou um bezerro. A vaca adotou ele. Mamava na vaquinha todo dia. A vaca lambia ele. Ele vivia no pasto com a vaca. Maricinha. Oi. Por favor, segure esse microfone que ele pede com a cabeça pra cima. Se não tá dando certo, não. Se não é assim, tem que... Ah, nem deu certo. É, não deu certo. A cabeça... A cabeça... A cabeça pra cima não deu certo. Diga aí, vai lá. Vai lá, diga aí. A mulher mandou pra você. É Vanessa o nome dela. Vanessa. Oi, Vanessa. A mulher, sua mulher tá ali. Tá dizendo... Oi, Vanessa. Sabia que olhar para você... Eu preciso de olhos escuros. Ela tá dizendo. Hum, por quê? Porque diz que você tem um sorriso é como raio de sol. Hum. Tá bom, então. O que mais? Tem piada aí? Tem. Vamos lá, piada. Piada. Sim, ah, ah. Sabe contar piada? Conta aí uma. Conta aí uma. Conta uma piada. Você agora, é você. Não, é você. Ô, meu Deus. Maricinha, sabe? Sabe não, bora, bora. Sabe não. A piada, a loura. Foi no elevador. Hum. Aí ficou lá de frente. Baixa o só pra contar. Abaixa, abaixa. Ele me chura tudo. Quando é pra levantar, ele não levanta. É, quando é pra baixo. Quando é pra levantar, na hora que precisa. Agora, abaixa. Pronto. A loura foi andar no elevador. Aí chegou lá, ficou lá de frente. Aí disse, como é que faz pra andar aqui? Aí eu disse, é só chamar que ele vem. Aí ela ficou, elevador, elevador. Aí eu disse, menina, é no botão. Ela fez, elevador, elevador. Vixe. Cadê a risada, Ivone? Cadê a risada? Cadê a risada? Ivone tá dormindo, Ivone tá dormindo. Conta a notícia. Tá no planeta, Ivone. Um homem aqui em Mossoró foi preso essa semana porque ele tava no banco sacando dinheiro no caixa eletrônico. Sim, e aí qual o mal? Qual que erro tem nisso? Porque era com o cartão dos outros. Sim. Cartão clonado. Você é com o cartão clonado? Olha, uma fêmea, orangotango, é salva da Indonésia. Ela tava sendo usada como prostituta. Era uma escrava sexual. Uma orangotango fêmea foi salva pela Associação Protetora dos Orangotangos na vila de Borneo Apis. Na Indonésia, ela foi encontrada toda rapada, cheia de picada de mosquito. Na casa de saliência, maltratada, ela estava presa com uma corrente de aço e uma parede deitada no colchão, todo manchado. Segundo o Jornal da Notícia, os homens preferiam fazer sexo com a orangotango, viu? Você terminou já? Terminei. Sim, o que você achou, o palhaço? Pergunta a ele. Os homens preferiam a orangotango, será que era fazer bem feito assim? Que os homens deixavam as mulheres pra ir fazer com a orangotango? Eu chamei um amigo meu pra comer uma galinha lá em casa a semana, aí ele disse, quem quer segurar a galinha? Eu disse, não, deixa pra lá. Não entendi. Vai entender ou não? Não. Um homem, vou dizer de novo. Diga de novo. Eu chamei meu amigo pra comer a galinha lá em casa, aí ele disse, e quem vai segurar a galinha? Não. Ó, deixa eu botar aqui um auto que mandaram pra mim agora, ó, e estão assistindo. Estão lá. Não, meu auto! Cadê? Salta. Tá baixo. Tá baixo, empurra o volume. Vamos lá, Raimundo, tá de novo. Na bota de novo, vai lá. Boa tarde, Laricinha, assistindo aqui em Caraúbas, em Rio de Janeiro do Norte, no Raimundo Nonato, que não sinto boa água. Raimundo Nonato, sinto boa água, Caraúbas. Boa água, Caraúbas. Pessoal de Caraúbas, valeu, obrigado, viu, pessoal que tá assistindo. Mais uma piada, uma piada. É, o homem chegou no cartório pra fazer o registro do filho dele, aí o homem disse, como é que vai ser o nome do menino? Aí ele disse, Mingau. Aí ele disse, não, Mingau não é nome de gente não, pode não. Não, mas bota aí, vai ser Mingau. Aí o homem disse, não, rapaz, Mingau não é nome de gente não. Aí ele disse, não tem o Papa? Por que meu filho não pode ser Mingau? É verdade. É bem risada. É igual a história do cachaceiro que foi registrar o filho e botou de... Como é que é? Engachou. Não, de cachaça, né? Sim. Aí o cara disse, não, esse nome não pode. Pode que tenha, quer vinho, aí por que que tu pode ser cachaça? É cachaça, aí é cachaça. Quer vinho não é nome de... Não vai fazer estrito aqui. O Ibama sabe que sua mãe tá criando você? Tem registro, sua mãe tem registro. Não, mas eu tenho uma piada. Uma piada, conta uma piada aí, vai. Uma piada... Uma piada boa. E tem piada boa, você? Cala a boca. Pronto. Coitadinha, é uma tristeza. Coitadinha, é uma tristeza. Uma pesquisa, Larissinha, acabou de ser divulgada, acabou de ser divulgada uma pesquisa na USP em São Paulo, que a pesquisa diz que 50% dos homens são infiéis suas mulheres. 50% dos homens. Você tá na lixa como é? Quem concorda aí? Hein, Gildéoni, concorda? Fran? Concorda, Fran? Eu não concordo. Também você não tem ninguém aí? Hein, Gildéoni, concorda? Você vai ser infiel a quem? Se não tem ninguém. Eu acho que quando ele estiver, ele vai ser fiel, porque senão vai perder, né? Não, tá certo. Ou ele bota no dedo... É o sonho dele. Você achou aonde? Ou tá piada? Ou tá piada, vamos contar piada. É, a menina, a moça rica, que só ia namorar com o pobrezinho, não tinha nada na vida. Ela disse, aí a moça quer casar comigo? Ele disse, quero. Ela, porra, lá falar com o papai. Aí, o pobrezinho foi lá na casa, no primeiro andar, chegou lá, tava o pai dela esperando. E aí, macho, tu quer mesmo casar com minha filha? Ele disse, quero. Aí, o pai dela, como é que você ganha por mês? Aí, disse, eu ganho 300 reais. Disse, meu filho, 300 reais. Não paga nem o papel, gente que a minha filha usa. Aí, o pobrezinho desceu bem triste, ela lá embaixo esperando. E aí, amor, como é que foi? Falou com o papai, rapaz, lá sua cagona. 300 reais, aí realmente é muito caro, viu? Tem mais piada, hein? Ele ganha quanto, ele? Quem quiser, algum tiver interessado, né? Pra casar, solteiro aí. Tiver uma corajosa. Ganha quanto por mês? Quanto é seu salário? Ele é aposentado aí? Você é aposentado? Você é aposentado? Sou, sou aposentado. Aposentado de quem? Ganha um salário. O governo é... Você tem até chato de doido? Não. De que? De quem já foi pro... Ou, ou, quem já foi pra aqui, pra esse lado aqui. Eu já fui internado só com a família. Você tem que ter um dia, deu uma... Mas que sim. Eu acho que eu vou arranjar um internamento desse pra mim. Ganhar um aposento, viu? Coitadinho, uma tristeza. Coitadinho, uma tristeza. Rapidinho desse jeito, 31 dias, num instante passa. A gente passa até... Oi, Vânio. Até... Um amigo seu disse, fez um negócio com você agora? Hum, quem é? Ele disse que o negócio continuou de pé. Tá só esperando sua posição. Ah, tá bom então. Tá bom. Não diga. Hum. Deixa eu ver quem é aqui. Mandar uma boa tarde pro pessoal aqui. Boa tarde aqui. Tá aqui. Luciana Neres Batista tá assistindo. Quem? Luciana Neres Batista. Luciana Neres. A Rita também. Boa tarde, Rita. Ah, cadê aqui? O pessoal que tá assistindo aqui. O pessoal lá do Mercadinho Glória também tá assistindo. O... A Nora Lene e também o Ercílio da Boa Vista. Tá todo sábado ligadinho aqui no TV Show também. Oi, e Roberto mandou dizer lá do Boa Vista. Disse que se você quiser ir na casa dele, ele podia te dar uma comida. Não, eu não vou na casa de ninguém. Nem só pode ser alguma coisa boa pra comer. Não, ele vai lá pra casa que eu dou comida a ele. Ah, é? É, eu dou de comer aí. Tá, 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 dá a resposta. Viu? Tem mais o que aí? Tem mais quem aí? Ah, ah, ah. Tô perguntando se você gosta de laranja, chupar laranja. Se eu gosto de laranja, é boa, fruta boa. Então, ela disse que... Tem vitamina C. Luana, disse que ia dar um saco pra você chupar. É, de laranja. De laranja, não. De laranja, pronto. Um saco de laranja, Luana, eu aceito. Pode trazer que eu chupo, viu, Luana? Pode trazer. E tem o que eu falei naquela hora, né? Ela disse que... Ela disse, Vando, gostaria de dar parabéns pelo programa, mas o que eu queria mesmo era dar outra coisa. Sim, tá certo. Depende da coisa. É, só não disse que era. É. Pode ser um presente, uma caixa de chocolate aí, que a turma aqui toda gosta, a produção, né? O que mais? Olha onde eu deixei pra se ajeitar, onde é que ele deixa pra se ajeitar. Teve tempo, não. E que essa música choca que Ivan tá botando aí, hein? É, dá muito bem, Che. É, tem uma gravação ruim que só. Luciana Neto está achando horror esse homem. É, dá muito bem, Che. É. É. Pronto. Acabou, tem mais notícias, tem mais piada, tem mais piada. Tem, cadê? Estão pedindo aqui, ó, uma piada de velha. Conta uma piada de velha aí. Cadê? Aqui outra. Que mandaram. Cadê? Bota aí. Tá dizendo assim, Vando, me chama de videogame e me joga no sofá. Estão dizendo mesmo. Quem é que tá dizendo isso? Olha, é Vânia. Vânia? É. Olha, me chama de videogame e me joga no sofá. E aí? E aí? Pode não, Vânia. Aí, agora tô mandando o palhaço contar uma piada. Palhaço? Eu contar uma piada? Não, eu. Vamos lá. Parejinha, não tá mostrando. Ele não sabe não, ele tem atestado ele. Estão perguntando aqui, ó, e Luciana tá perguntando quanto é que você cobra pra ajustar uma casa com três pessoas. Pra você eu cobro cem mil reais. Cem mil reais. Agora pros pobres eu cobro duzentos mil. Depende, Luciana. Você é pobre, Luciana. Estão pedindo uma piada de velha. Manda aí pra novinho. Manda aí um alô pra novinho. Alô, novinho. Alex Potiguá. Alex Potiguá, manda um alô pra novinho. Alex Potiguá. Alô pra novinho. Lauro Barros, ele também tá assistindo, ó, dizendo, é show, sucesso total. Valeu. Eu posso mandar alô pra Daiane Garcia? Pra quem? Daiane Garcia, minha esposa. Delegacia? Daiane Garcia. Daiane Garcia. Pode mandar, fala no microfone. Alô, Daiane Garcia. Cadê Rian, meu filho? Eu, vem cá, Midi, você tem alguma coisa lá com a filha da Dora? A neta. A neta da Dora? Eu soubeu uma notícia que a polícia... Ela sabe ser casado com ela? A polícia foi chamada lá no bar da Dora que o cara queria levar a... A menina, mas não levou. Foi você, não? Foi preso no camburão. Foi Chico Rea. Foi você? Foi Chico Rea. Eu pensei que tinha sido você. Chico Rea. E ele não sabe de nada. Eu pensei que tinha sido você, viu? O pior que eu tô querendo casar na hora. O cara que a mulher acabou o casamento, aí a mulher não queria mais. O homem queria levar a mulher de qualquer jeito, viu? É. É. Você entrou o mês de fevereiro com o pé direito ou com o pé esquerdo? Os dois. Os dois. Tá inteligente. Tá inteligente. Ele tá assistindo o programa, tá aprendendo as peças. E o capacete que não guardou? Porque eu esqueci a moto em casa, né? Aí, ó. A resposta. Porque ele tá esperto, viu? Aí foi. Mandar um alô. Cadê o nome do cara aqui que disse que adora o programa? Deixa eu ver aqui o nome do cara. É a Neide. Ah, Neide. Valeu, Neide. Quem é o homem aqui da Neide aqui? Ela não botou o nome do homem, né? Só botou aqui a Neide. Tá assistindo o programa. Valeu, Neide. Obrigado. Eu fiquei sabendo, a mãe dele dizendo a mim, sabe? Que ele queria ir pra um zoológico. Visitar o zoológico. Aí a mãe dele disse... Só tem marcado. Aí a mãe dele disse... Não, quem quiser lhe ver que vem aqui. Hein? Ele queria ir pra um zoológico essa semana. Conhecer ele lá. Aí a mãe dele disse... Não, quem quiser lhe ver que vem aqui. Vixe, mano. É mesmo. Mas aí... Agora Larissinha tirou a palavra da minha boca, ó. Larissinha, pra gente encerrar, vamos cantar uma piada de velha. De velha. De veia. De veia. Veia, veia, veia. Veia, veia, veia mesmo. Bem veia. Um adivando. Hum. Tava na igreja. Na igreja, tava o padre na lanchonete. E a igreja lotada de veia. É. Aí o cabra veio chamar o padre, né? Diz, padre, corraló que a igreja tá lotada de veia. Aí o padre saiu nas carreiras. No lugar de trazer a abelha, trouxe o caderno que a mulher fazia as compras. Aí chegou lá. Aí dois quilos de farinha. Aí a velha rogai por nós. Dois quilos de feijão. Aí a velha rogai por nós. Aí o padre, três mede linguiça. Aí a velha tendo piedade de nós. Essa daí foi boa, né? Essa foi boa. Quanto é uma? Quanto é uma? Ele não sabe não. Ele não sabe não. E a mulher, o homem, fazendo uma pesquisa aí, perguntando à mulher. Você aí, como é que... Qual a melhor hora de fazer sexo? Aí ela disse que o meu marido não tá em casa. Tem muitas que é assim, viu? Tem muitas que é assim. Tem alô, tem alô. Tem alô. Manda aí, veja aí os alôs aí. Essas coisas que ele vai dizer, não sai nada. Faz até medo, viu? Tá aqui, olha aí. Só disse tudo bem, não sei quem é. Não disse o nome, não. Tudo bem. Aperta aqui que você vê o nome, ó. Não, mas se não tá salvo, foi mandado agora. Mandado pra mim, do meu coisa, olha aí. Sim, mas... Só esse, uma foto dentro, não sei quem é. Vai aí, mostra aí. Atenção, atenção. Quem é? Eu vou procurar demais, é só apertar aqui que vem o nome dele. Não, sim, não tá salvo, que ele mandou agora pra mim. Criatura, aperta aqui que vem. Homem. José. É. José o quê? Olímpio. Olímpio. José Olímpio. Valeu, José Olímpio. Aprendeu agora. Um abraço para José Olímpio. Fã da Kombi, valeu. E Cleo também, do Dallon já tá assistindo. Ah, o Cleo também tá assistindo. Alô, Cleo também, da Ótica Espaço da Visão. Chegou muita novidade lá na Ótica Espaço da Visão, viu? Vá no Instagram aí, da Ótica Espaço da Visão, você vai ver as lindas armações que chegaram lá na Ótica Espaço da Visão. Um abração pro Cleo, toda a turma lá na Ótica Espaço da Visão. Raílson Cassiano, tá dizendo, manda meu alô, que eu tô assistindo. Alô, Raílson. E ele sai curto, que eu tô assistindo aqui, tá vendo aí? Ah, Raílson é aquele que veio aqui, né? É o cantor. O cantor. É. Raílson, valeu, meu amigo, abração pra você. Um abraço por trás. Sem maldade, sem maldade. Tem mais piada, Laricinha? Tão perguntando, tão pedindo pra ele contar uma piada. Mas ele não sabe, já tentei. Uma piada? Não sabe de jeito nenhum. A Loura chegou no médico com duas orejas queimadas. Aí o médico disse, o que foi isso? Ele disse, não, que eu tava engomando. Aí o telefone tocou, confundi quando atendi com ferro. Aí o médico disse, eu tô olhando, pois não é que o telefone tocou de novo. Como é? Agora eu vou contar a piada. A Neide, manda um alô. Pra Neide e pra o esposo Pedro Holanda. É no BH, tá bom? Pessoal do Belo Horizonte. Valeu. Obrigado. E a piada, vai. Pra gente encerrar. Pra encerrar o próximo... Mande um alô pra sua esposa lá. A da imaginação. Aquela. Deixa isso lá. Atenção, Helene Doralice. Eu mando um beijo pra você e pra sua filha. E eu amo muito a Ene Garcia e seu neto também. Inclusive, inclusive, meu neto. A Ene Garcia é o que, sua? É, a Ene Garcia é minha namorada, minha esposa e a mãe dela. Ela é minha sogra. É sua sogra. Mas o menino que ela tem é seu ou ela já tinha quando você arranjou? Não, ela engravidou em 2016. E esse aí? Quem foi pra você, esse menino? E esse aí? Quem foi? Quem foi que ele embuchou? O meu? Repita. A Ene da sua telinha. Ele é tudo na imaginação dele, sabia? A metinha é muito fértil. Encerrou o jornal. Como é o nome da sua sogra? Encerrou, encerrou. Acabou. Ó, Chico, filho da Marquinhos. Encerrou. A gente tá assistindo lá em Martins. Alô, Chico, lá em Martins, obrigado. A nossa TV é assistida no Rio Grande do Norte todinho, Ceará, Paraíba e Pernambuco. Pela Brisa Net e também pela Telecab. E pela TCM, pega em Caraúbas, né, Apudim. Caraúbas, Apudim, Mossoró, todinho também. E tá todo mundo assistindo. É, e vamos agora pra Kombi. Aline Linhares, no Rolê na Kombi Show. Valeu, Aline. Sucesso, viu, Aline? Vamos lá. Rolê na Kombi Show com Aline Linhares.